Fala galera, beleza? Mais um videozão, se liga na visão e o baruelzão, vamos erguer aqui do monte, onde a gente faz a oração. Aê moleque! Aqui é abençoado, vou erguer o baruel e vai ser relo para todo lado. Deixa seu like! Olha essa visão rapaziada, merece seu like, você que está vindo aqui agora, deixa o like aí, antes de você sair fora. Olha a caia tirana que está. E olha o gordão do facão! Olha o gordão do facão ali, olha. Com poder, com poder, você vai levar lá o gordão? Olha aqui a rabiola. Olha onde a gente está galera, da hora ou não? Olha a carretida no chão agora, mas tem um cerol vinho aqui. Não, 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 uma mão a mais. Um cerol do gordão. Ih, guardado, aqui está. Olha aí rapaziada, cerol de cimento aí. Olha isso aí, olha. Calma aí, irmão. Tem que dar uma mexida, gordão. Tem que dar uma mexida, senão não vai. Ai, gordão. Tem que mexer o cerol do... Gordão do facão, filho. Mano, está bom, né, gordão? Deixa eu afastar assim, para você não sujar a carretida. Pelo amor de Deus, né, gordão? Cai não, né? Olha, pega aqui de gronalda. Não, 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 estirantão também, filho. Está gravando o seu subaio. Aqui, olha. Dia 5. Eu quero estirantão, porque o gordão tem cara aqui, quem quer me cortar no estirante. Olha lá. Eita, velha! Que imagem linda, mano. Não, não vou gravar aí não. Vou gravar daqui, olha. Olha que lindo, mano, essa imagem. Galera do céu, na moral, mano, esse vídeo merece. Sabe quantos likes? Sem mil likes. Olha que da hora, mano. Olha. Muito louco, hein. Pronto. Agora, hein. Vai. Calma, calma. Pega aqui, que eu vou dar uma assistência lá, por favor. Bora. Felipe Guimberg, da moto e dos pipa. Leva mais, meu. Leva mais. Você está querendo que eu vá lá embaixo, não é? Olha lá. Sai fora, aqui mesmo. Que lindo, mano. Que da hora, velho. Olha. A rabiola ainda. Que da hora, velho. Olha onde os caras estão lá. Olha. Meu Deus. Olha que paisagem linda. Ficou show, Felipe. Vamos lá, vamos lá com os caras. Nossa senhora. Que bom. Ficou top. Mano, o primeiro relo, o primeiro relo, já vai começar sabe com o que? Com o gordão do facão, depois você. Fechou, fechando. Ó, vamos passar um serãozinho. Fechou, fechando. Agradecer ao nosso irmãozão, Adriano dos Baruel, mano. Lindo, hein? Ele que me deu esse pica e ele que mandou ontem. Ele falou assim, gordão. Vai pro relo que eu vou fazer outro pra você com o seu nome. Então, irmão, tamo junto. E o gordão já... Olha. Caraca. Vai, 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 vai. Solta a linha. Tá bom, hein? E o gordão vai erguer o dele e já vai ter um relo monstruoso, hein, mano? Galera, se liga, mano. Relo de milhões aqui, hein, mano? Só pipa, cabuloso. E aí, Diego, Ronaldo? Você tá de próximo? De próximo, filho. É tos. Nossa, mano. Lindo, mano. Top. Já vai começar os relo. Hoje vai ter uns 10 relo de pipão gigante aí, galera. E vai preparando aí que vai ser muita emoção, loucura aqui. Certo? Solta a linha. Nossa, mais gordão. Cara, na moral, ele sumiu lá na frente, hein? Sumiu, filho. Olha na sua tela, galera, do lado esquerdo, seu lá em cima. Vai. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Terminar de passar o serol e esperar secar, o gordão vai erguer e já vamos voltar direto dos relo, certo? Bora! Achei que era pra tocar. Olha o gordão do facão, ó. Ah, estourou a linha. Ah, Diego. Estourou, estourou. As ideias, mano, do Diego, mano. Ó a rabiola. Ó. Agora vai ser a hora, hein, mano. Ó. Do gordão. Verde esbaruel meu, mano. É agora, hein, gordão. Agora é a hora, hein. Olha aí, mano. Solzão, velho. Que louco. Bora. O Diego Ronaldo ajudando aí a enrolar. Ó que visão bonita, Diego. Estourou, 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 estourou. Estourou, estourou. Estourou, estourou. Estourou, estourou. Aê, mano. Galera, o negócio é o seguinte. Se liga. Bora aí pros relos. Só pipão de um metrão. Tem do Racionais também. Tem esse malvadão aqui depois também pra soltar. A nossa Bíblia aqui, ó. Salmo 116 pra agradecer e louvar ao nosso Deus pelas bênçãos, pela vida. Por tudo que ele nos oferece dessa visão maravilhosa aqui. Ó o gordão, ó. Ó. Pisa linda, bebê. Na mão não, hein, gordão? Não, na mão não, hein. Então bora que bora que vai ser o relo agora. Eu e o gordão e depois vai ter muito mais que o Diego Ronaldo. O negócio vai ser sinistro. Só relo de milhão hoje, hein. Bora. Se liga. Olha esse pipão do gordão subindo, mano. Que coisa mais linda, mano. Olha o tamanho da rabiola, mano. Olha só isso. Agora vai ser só relo de gigante, mano. Olha. Caraca, mano. Caraca, mano. Coisa mais linda, mano. Ó o Digão já com o baruel descendo lá o retão, ó. Bora que bora. E agora vai ser só relo de monstro com essa visu. Linda aí. Vai ser eu contra o gordão do faca. Tchau. Bora. Olha, mano. Que coisa mais linda, mano. Ô, Digão. Ó. Ó. Bora. Olha, mano. Que coisa mais linda, velho. Ó. Olha isso. Cê é louco, mano. Vai arriscando, mano. Baruelzão. Um metro e meio, mano. Que visão mais linda, velho. Esquece. Bora agora. Eu contra o gordão do facão, filho. Esquece. Agora é relo de milhão, hein. Bora. Se liga lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, Digão. Grava lá. Olha lá contra o gordão, ó. Bora, bora, bora. Vou pra lá ficar do som, mano. Pode falar. Nossa, a gente acorda já fez. A gente acorda já fez. A gente acorda. Caraca, tá muito longe o seu, molecote. Afaziada, presta atenção na mão dele. Presta atenção onde comeu vai, ó. Olha o dele chegando no outro lá. Pegou o Linhava. Olha lá no meio da tela. Não, 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 não. Ele tá pra lá, você acha? Caraca, galera. Olha a pressão, mano. Tá muito longe, molecote. Que relo que é esse, mano? Tá vendo aquele da esquerda, afaziada? Vai, vai, vai. Não volta mais, não. Não volta mais, não. Vai, Linho. Mano. A linha aí, Linho. A linha. Outro não tá ajudando, velho. Mano o relinho. Não volta mais, não. Não volta mais, não. Mais a linha, mais a linha, mais a linha. Mais a linha, mais a linha. Eita aí, ó. Vai, tá parado. Não dá pra pra hoje, não sei lá. Tchau, Gordão. Tchau. Meu barulho! O Felipe foi. O Bipo tá morrendo. A linha dele caindo. Para, Gordão. Nossa, mano. Que relo louco, tio. Gordão venceu. Tá desfrutado. Felicrado, Felipão. Iiiiis. Ixi, Felipão. Uau. A linha dele tá indo ainda, ó. A sua linha caindo, Felipe, ó. A sua linha tá no alto ainda, Felipe, ó. Ó, grava isso aí, Digo. Olha, mano, que da hora, mano. A linha no alto ainda. Mano, sua pipa... Olha onde sua pipa tá indo. Ixi, vai longe, filho. Bora erguer outro. Caramba, perdi o barulhãozão, hein. Nossa. Mas você... Galera, mas eu fui pra cima, hein, mano. Eu arreguei, Digo? Não. Quer erguer um você? Deixa eu arreguei pra me vingar. Vai, deixa. Agora é eu, tio. Você vai ver, parça. Você não enrola, não. Agora tá sendo a mão pra descontar o meu parceiro aqui. Vai, vai, grava aí. Já grava aí, galera. Calma aí. Fica no vídeo, fica no vídeo. Ergue outro aí, Digo. Bora. Não saiu nada, não, filho. Pode, pode. Pode? Pode. Pode. Bora, então. Vamos agora, Gordão. Tá um a um, hein. Agora, Digo Arnaldo. Ó, se liga, Digo Arnaldo. Ó lá, lá perto do meu pipo um negócio branco lá, tá vendo? Ó lá, ó. Ó lá, Felipe, ó. Ó. Lá no bico do... No pipo, ó. Que que é isso? Você viu? Que que é isso, mano? Tá conseguindo ver lá? Tô. Agora eu digo... Será que é uma estrela? Sei lá, deve ser, mano, hein. Ó lá os dois, ó. Gordão do facão e Digo do relo. Quem vai levar, hein? Ó aí, mano. Quem será, hein? Quem será? Ó. Os dois estão no sol, mano. Olha. Mano, tá no sol, véi. Olha isso. Quem será que vai levar, hein? Agora, hein? Nossa senhora, tá no sol, véi. Os dois, ó. Caraca, cadê, mano? Ó o Gordão por cima. Vocês estão vendo, galera? Caramba, cadê, mano? Ó o Digo suspendendo. É o Digo! É de outra, caconete! Cortou, mano! É o Digo! É, é o caconete! Corra, mas o Gordão do puxão! Ó. Olha, mano. É o Digo, caconete! Cortei o também, hein? É de outra, caconete! É de outra! Olha lá. Mas ele lançou diferente de você. Cortou! Não, mas veja bem. Ó. Ele lançou diferente de você. Você entrou lá em cima. Você viu onde ele entrou aqui na mão, né? Hã? E aí, Gordão? Eu puxei? Dois? Não deu nem tempo, olha lá. Ele correndo para trás. Aí. Ergue outra! Tá desculpando! Agora, agora! Bora, erguei outra, Gordão! Oxe, agora! Bora! É isso aí, o Digo cortou. Agora vamos erguer outra, Gordão. Bora! O Digo querendo, rapaz! Bora! O Digo já levou mais uma, filho. Aqui não, rapaz! Aqui cortou o meu parceiro e ainda zoou dele! Aqui não, no pico do urubu! Esquece! Vamos erguer mais uma. É bom! Segura! Segundo round! Ó, Digo! E aí, Digo! O que você vai fazer, mano? Ó, o Digo tá por baixo. Olha, tá muito longe as pipas, velho. Ó! Ó, Digo! Vai pegar uma metalinha, Gordão! Vai daqui, vai daqui! Não, Gordão! Pegou uma metalinha! Quem será que vai tomar o relo? Eu digo que tá na esquerda. E agora? Ih! Ih! Vai parar aí, né, Gordão? Quem é, Cagonete? Vai parar, vai junto! Vai parar, vai junto! Vai parar, vai junto, malandro! Vai parar, vai junto, tio! Vai parar, vai junto, malandro! É tos, cara! Que bom, cara! Que bom! E aí, Gordão? Vai parar, vai junto! O que que é isso, não? Fala! Relicredo pra você, tipo... E aí? É isso! Sem mágoas! É tos, cara! Caramba, galera, que top, mano! Vamos continuar aí, erguendo essa campanha, bora! Vem, Cagonete! O Gordão do Facão, ó! Quem vai levar, hein? Olha lá! Olha lá, vamos ver, irmão! Olha aí, que pilha da manhã, ó! Vai tear, vai tear! Olha o Gordão! Hoje eu patei, roupa do Gordão! Ó, eu patei, roupa do Gordão! Olha, que oca, tio! Bora, bora com a Timaigena! Olha o Gordão, cara dele, mano! Olha a cara do Gordão de triste, ó! galera do céu cara que dia maravilhoso abençoado hoje o gordão que aconteceu gordão você deu tudo podido até estirante tudo pegou estirantão no liso mas tá bom né gordão valeu a resenha bora erguer mais um bora bora esse aqui não para não e eu digo lá embaixo lá vai vai ele vai tentar recuperar o outro ainda gordão ele enroscou um gigante mano de um metrão bora liguei vamos para o relo gordão do facão meu irmão galera o negócio é o seguinte empatado eu e o gordão agora para finalizar ó e põe o estris que lindo mano ficou da hora esquece mano agora vai ser para finalizar para desempatar eu e o gordão delay mantinha ele tá meio trabalho esse que entendido e eu vou te dar uma tapa parece tá dando tapa mano vai assim mesmo mas a toque de levinha tá ligado Não vai para o rumo do sol não Pera aí, pera aí Ai, filha da mãe Ah, gordão Mano Mano, filha da mãe Ele foi junto comigo Caraca No estirante Olha lá, olha lá, Felipe Olha lá, ele querendo parar Olha lá Que imagem linda, velho Mano, o gordão está na frente, hein, mano Galera, desculpa, não pegou o relo, mano Está 2x1, hein, mano Não acredito E aí, meu irmão Você veio mesmo na maldade do estirantão mesmo, né Ah, faz parte, mano Gordão aqui no morro É tos Bora Mais um? É demais, bora Bora, passeado Se liga, vocês viram o outro aí que foi Quase vocês não viram Agora Mais um Contra o gordão do facão Se liga lá Olha lá Vamos lá Joga mais Valendo, gordão Não, não valendo, não Valendo, não Não, valendo, não Não está pegando, não Não está pegando Não vai, não Não vai, não está pegando Está meio no sol, parça Cadê o gordão? Aí, agora está Olha lá Olha lá Não Não Perda, ganha Apara, para Apara, apara Apara para fatiar Olha ele no meio da tela Vai, vai, vai Apara da hora Vai, vai, vai Caraca, a linha grudou aqui, mano Pega, apara Acho que não vai para ela mais, não Não vai, não A linha grudou Nossa, está Eita Está longe, hein É ali, credo É ali, credo É ali, credo Ficou dois a um Dois a um Dois a um Dois a um, filho Dois a um Que isso, maluco Dois a um, truta É ali, credo É ali, credo, parceiro Passei cortante para o cara Passei tudo Estou me errando para o cara Eu armei e tomei o tiro É nóis, mano O que vale é isso É a reserva, irmão Independente se você perdeu Quatro vezes para ele Já era Quatro Quer dizer, ele que perdeu Você já era Um ano e cortou É isso aí É nóis Caramba, pegou bem o que? Aqui, ó Ó, aqui tem cortante Aqui não tem, ó Bem na pontinha aqui, ó Pega para você ver, ó Da hora Da hora, da hora Bora É isso aí Bora continuar aí a resenha Continua aí no vídeo É tos Mais, goizão Continua, goizão Galera Então é isso aí, mano Mais um dia Abençoado Se liga nesse visu Que coisa mais linda Daqui do alto Da cidade Mano Gordão, e aí? Foi rally? Credo Rely, credo Tomei rally Dei rally Tá tudo pela ordem Que dia abençoado Somente agradecer a Deus Por essa oportunidade Né, Gordão? Você é louco Que Deus abençoe aí Primeiramente a Deus Primeiramente a Deus Que dia maravilhoso Relo maravilhoso Mano Da hora Os pipão E mano Deixa seu like Fortalece nosso canal Que a gente, mano Traz esses conteúdos aí Diferenciado pra vocês De coração Deixa aquele like Bonitão Igual nós E se inscreva aí No canal Tamo junto Que Deus abençoe Fique com essa vista aí Linda e maravilhosa Deus abençoe a todos É nóis Que Deus abençoe a todos